Atendimento no Pará, pra sua saúde é com a Climed Além de cuidar de você, vai ajudar outras pessoas Já é tradição em todo estado do Pará Climed renovando e atendendo nossa gente Tem compromisso com projetos sociais Cuida de você e do povo carente Eu vou fazer os meus exames Vou no lugar mais completo Climed tem laboratório próprio e tudo é a preço popular Eu vou fazer os meus exames Vou no lugar mais completo Independente das pessoas E é assim que a mais de 17 anos fazemos parte da vida dos paraenses Com respeito, qualidade e carinho Sempre pensando no bem-estar de nossos clientes Venha nos conhecer e sofrer C1 TCuidado Música Obrigado.